Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Romilda, bem-vindo ao canal dia a dia. Gente, no vídeo de hoje eu irei ensinar vocês a fazer conserva de cenoura e também mostrar pra vocês como eu faço meu tempero de sal e alho. Gente, é muito bom a gente ter um tempero já pronto, naquelas horas difíceis, né? Então eu espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, se inscreva para nos ajudar a crescer neste canal. Então vamos diretamente logo para o vídeo e eu aguardo vocês assistindo aí, ok? Gente, hoje eu vou fazer pra vocês uma conserva de cenoura e também tempero de alho e sal, porque eu gosto de fazer, né? E aí eu vou estar mostrando pra vocês tudo aqui, o passo a passo. Aqui nós temos pimenta para a conserva de cenoura, alho, a cenoura, né? E aqui limão, que é ali do meu quintal, né? Que nós já temos vídeo aí, né? Dessa laranja azeda que é um limão, considerado limão. Aqui temos quatro cabeças de alho, temos ali o saleiro com sal, o triturador, né? Se você não conhece esse tipo de triturador, ele é muito ótimo pra gente triturar cebola, pra gente triturar verduras, frango desfiado, nele é ótimo, enfim, muita coisa. Aqui temos a base ali que eu vou colocar o tempero e aqui temos, né, pra a conserva, o azeite e o vinagre. Então nós iremos, né, ao passo a passo como que faz esta conserva. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês, eu cortei neste formato, né, a cenoura. A minha panela é desta forma aqui, ela tem essa parte de cima e tem a parte de baixo. Essa parte aqui que está cozinhando, ela é tipo um escorredor, aqui pra vocês verem. Ela é tipo um escorredor, tá vendo? E ela tem uma tampa de vidro, né, pra poder estar abafando, pra o cozimento sair mais rápido, né, e não atrapalhar. Eu vou só levantar aqui pra vocês verem a parte de baixo dela, como é. É uma panela normal. Aí tá vendo? Aí agora aqui você vai e encaixa a parte de cima, que é o escorredor, né, aonde o vapor vai subindo por baixo, né, dela. Você encaixa assim, bem encaixadinho, e aí você vê, né, a fervura levantando lá, é tipo um escorredor. E aqui você pode cozinhar qualquer tipo de verdura, né, cenoura, beterraba, abóbora, folhas de repolho, enfim, qualquer tipo. Eu faço salada a vapor direto, porque é muito bom, gente. Então, daqui a pouco eu volto aqui pra vocês verem como eu faço a minha conserva. A cenoura já está cozida, né, aí coloquei aqui numa vasilha, escorri, escorri aqui, lavei, né, bem lavadinho, já esfriou. E agora eu vou colocar um pouco de sal pra temperar a cenoura, e depois eu vou tá colocando lá, né, na conserva, junto com os outros ingredientes. Tudo é a gosto, né, não precisa ser muito. Aí você simplesmente coloca o sal, né, coloquei pouco sal pra não ficar muito salgado, você tempera. E agora é somente fazer as camadas, né, que você vai ver como é fácil. Vai colocando a cenoura. Vou chegar mais pra cá. Fica muito gostosa essa conserva, gente, porque é muito simples de fazer, e é uma coisa que você pode mudar, né, a saladinha. Aí você vai e faz uma salada de alface, né, aí você vai e coloca, aí, aqui já cobriu, né. Aí você vai e coloca cebola, esse restante aqui, né, de cebola, você coloca, não vai caber a tudo. É muito, eu sou muito exagerada, o pote é pequeno, mas o que sobrar aqui a gente come como salada, né. Depois fica tão bonito no vidro. Pronto. Aí agora, coloca mais suco de limão, né, limão espremido, coloca o vinagre, de novo, né, não muito, pra não ficar muito ácido, gente. Mais um pouco de azeite. Pronto. Pimenta já tem no fundo. Acho que eu vou colocar mais umas pimentinhas aqui no meio, pra dar mais sabor, gente. Acho que vai ficar muito bom. E agora, vamos completar com a cenoura, e aí, é só deixar, né, em conserva na geladeira, aí, por alguns dias, e aí, você vai ver o quanto é bom. Vou completar aqui com o vinagre, né, que aí cobre tudo, pra ficar bem conservadinho. O limão foi pouco, né, o limão tá na época que ele tá florescendo lá no quintal, aí tem pouco limão maduro, aí eu não quis pegar os novinhos, né. Pronto, agora tampa. E aí, você leva pra geladeira, tá bom, gente? Espero que vocês gostem, né, dessa receitinha de conserva de cenoura, assim como vocês também, né, vão ver no mesmo vídeo aí, o tempero que eu faço pro dia a dia. Agora, fazer o tempero de sal e alho, né, gente? Agora, eu já descasquei todo o alho, agora eu vou cortar, né? Vou cortar ele todinho, pensa num cheiro gostoso. Vem nesse cheiro na mão, né, gente? Mas, daqui a pouco, eu lavo as mãos com bastante água, corrente e detergente, enxago com o vinagre e deixo secar naturalmente, como eu ensinei em algum dos vídeos aí. E aí, vai ficar tudo bem, o odor vai sair, tá bom, gente? Lembrando, gente, que eu não uso somente o alho, né, feito tempero, não. Eu também deixo um pouco, agora vamos fechar aqui o triturador. Eu uso um pouco também de alho puro, eu deixo, né, o alho puro, caso eu querer fazer um tempero forte na hora. Eu sempre deixo o alho. Pronto, agora é só triturar. Gente, pensa na praticidade, olha pra vocês verem. Tritura todinho, ó, e eu deixo o alho um pouco inteiro, assim, não muito triturado demais, pra ficar bem forte, tá bom, gente? E agora, temperinho já pronto, né, todo trituradinho. Olha que beleza, gente, eu deixo ele bem forte, pra mim tá usando, né, e quando eu quero um tempero assim da hora, eu pego o alho que sobrou e uso na hora, né? Eu também trituro e uso, mas ele fica assim, eu não coloco muito sal, coloco assim, de forma que ele não fique muito salgado, muito cheio de sal, mais é alho do que sal, tá bom, gente? Então, obrigada aí por assistir o vídeo e fiquem com Deus!